Nem em sonhos existia, tantas pontes sobre os rios, nem asfalto nas estradas. A gente usava quatro ou cinco cirueiros, pra trazer os pantaneiros no rodeio da boiada. Mas hoje em dia tudo é muito diferente, o progresso nossa gente nem sequer faz uma ideia. Que entre outros fui peão de boiadeiro, por este chão brasileiro, um herói da epopeia. Tenho vontade de rever as currutelas, as mocinhas das janelas, acenando com a flor. Por tudo isto eu lamendo e confesso que a marcha do progresso...